Na era da informação, inúmeras ferramentas são utilizadas para estimular o consumo E muitas vezes, as crianças são o foco da publicidade Por ter tanta influência sobre os pequenos, esse meio precisa de regulamentação Confira Pode ser de alimentos, de vestuário, de brinquedo A propaganda é feita para conquistar E se consegue convencer adultos, tem poder ainda maior sobre crianças e adolescentes Aquela imagem que tem o colorido, principalmente em propagandas O movimento, a rapidez do que se transcorre E a música que geralmente é super gostosa Isso prende a atenção da criança Norma sabe bem disso Ela é mãe de três filhos O mais velho pedia tudo o que via na TV Como ele foi o primeiro, ele foi mais paparicado pelas avós, as tias Então ele ganhava mais coisas Já com a filha mais nova, ela conseguiu evitar um pouco dessa influência dos anúncios da TV Ela é mais fácil, porque como tem os outros, ocupa aquele tempo A família é maior, então nem dá tempo de ter muito acesso Então ela, mesmo assim, é controlada Norma controla o tempo de exposição à TV por saber que bastam alguns minutos diante da televisão Para serem seduzidos pelo brinquedo da vez Fantasias e personagens que povoam a imaginação de crianças das mais variadas idades Até que ponto a publicidade interfere no direito de escolha dos pequenos? Uma das coisas mais difíceis que a publicidade tem é que ela não fala assim Olha, eu estou fazendo isso para vender, não Ela fala assim, você deseja isso Então eu te apresento para você poder realizar o seu desejo Percebe? Então ela vai de um modo subliminar atingindo a criança Para evitar que a publicidade estimule o consumismo ou influencie negativamente Foi editado pelo CONAR o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária Mas na opinião da Conselheira Estadual dos Direitos da Criança Esse papel de fiscal da publicidade ainda não é exercido com perfeição Acredito que o CONAR possa fazer uma reflexão do papel dele Enquanto defensor, sim, dos empresários, dos catalistas que querem vender os seus produtos Mas também da defesa do direito da criança e do adolescente Além da resolução do CONAR, outros textos tentam regular ou coibir a publicidade infantil A resolução 163 de 2014 do CONAN da Conselho Nacional da Criança e do Adolescente O artigo 79 do ECA, o Código de Defesa do Consumidor E a Convenção das Nações Unidas sobre as Crianças Porém, na prática, ainda não há uma lei específica sobre o tema Há uma série de projetos prontos ou aguardando parecer na Câmara dos Deputados Um deles espera há 15 anos para ser votado De acordo com este juiz, que atua na vara da infância e da juventude Na região metropolitana de Belo Horizonte Faz falta um texto dedicado exclusivamente a esse assunto É preciso a gente avançar nessas águas Porque isso é uma questão séria Muitas vezes o que a criança vê na televisão Ela vai reproduzir dentro de casa Ela vai confrontar os seus pais com essa situação Uma criança amanhã que cresce como um consumidor mal formado Ela vai ser uma pessoa no futuro que vai ter problemas financeiros Que vai ter problemas de excesso de gastos Que vai ser uma pessoa frustrada E os danos podem ser ainda mais profundos Segundo a psicóloga, quanto mais jovem, mais vulnerável está a criança As mensagens publicitárias começam a fazer sentido aos 3 anos de idade Ela já começa a querer muito Abre o queredor, eu falo, tem o queredor aberto Porque o desejo é grande Eu quero isso, eu quero aquilo e tal Principalmente o que vem dos brinquedos na televisão A partir de 7 anos a criança já vê Não, esse boneco, ele voa na propaganda Mas ele não voa na verdade Então aí ele começa já a poder ter alguma coisa crítica Em relação ao que a propaganda veicula Mesmo sem uma renda para efetivar compras Crianças e adolescentes são considerados consumidores em potencial Um estudo da TNS InterScience de 2003 Mostrou que 80% das decisões de compra das famílias brasileiras São influenciadas por crianças A respeito disso, a Conselheira Estadual dos Direitos da Criança alerta Os pais têm que vislumbrar os seus filhos, as suas crianças, os seus adolescentes Não como consumidores Consumidores somos nós adultos Nós é que temos discernimento para dizer o que é necessário O que é preciso naquele momento Eles são consumidores em potencial para o futuro quando eles forem adultos Então essa fase da infância e da adolescência É uma fase educativa Onde os pais têm o papel de educar os filhos As crianças e os adolescentes são um potencial Mas um potencial para o futuro Não para o agora E educar pode significar também Limitar o tempo que os jovens passam diante da televisão Atualmente muitos pais fazem da TV uma babá eletrônica As estatísticas, aliás, falam Que o brasileiro, que a criança brasileira É a que tem mais tempo de exposição à televisão Hoje elas têm mais tempo de televisão do que de escola Então vamos tentar fazer uma comparação Que o tempo de televisão não ultrapasse o tempo de escola, por exemplo Para isso, não precisa de lei Basta o empenho dos pais ou responsáveis Então isso aí é uma questão que tem que ser bem tratada Dentro de casa Que tem que ser bem tratada com as crianças As crianças precisam ser orientadas Do que é ser um consumidor consciente E do que é ser um consumidor irresponsável Em prol da educação dos filhos Norma diz que é preciso ser firme E apresentar outras opções para entreter as crianças Se o tempo de TV já foi o suficiente Aí desliga, vamos fazer outra coisa Aí vai brincar, ou sai Vai ler um livro E depois deixa mais um pouco Música 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 Música